Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, mais um vídeo para o canal. Para você que é novo ou novo, está chegando agora aqui no nosso cantinho, não se esquece de se inscrever, dar o like, compartilhar com seus amigos e suas amigas, tá bom meus amores? Então pessoal, mais um vídeo para o canal, né? Demorei, mas voltei. Então meus amores, eu vim aqui, vou fazer um spa day nesse vídeo, estou precisando, passei um tempinho meio adoentada, meio assim desarrumada, então eu vou estar fazendo esse spa day, eu ia fazer tudo isso já, então eu decidi por que não trazer para o canal, é uma coisa que tem que estar trazendo aqui para o nosso cantinho, para não deixar nosso cantinho sem conteúdos, não é isso meus amores? Então pessoal, o meu cabelo está assim, olha para isso, o cabelo da mulher, aí eu vou estar lavando ele amanhã, são 7 da noite hoje, e antes de dormir, toda vez que eu vou lavar ele, eu uso o meu tônico de jaburandi, ele é muito bom esse tônico de jaburandi, eu gosto bastante dele, E eu vi o resultado muito rápido nele, e a marca dele é da Biostrato, tá bom meus amores? Ele é muito bom mesmo, eu vi as outras blogueiras falando, usando ele, eu achava que era só carrozinho, né? Então depois eu resolvi comprar para ver se era realmente isso, porque meu cabelo estava caindo muito e estava muito pouco, e então gente, o meu cabelo está, olha, a raiz, olha, está vendo? A raiz está isso aqui, olha, de crescimento, olha, cresceu bastante, isso aqui, olha, e aí eu vou estar usando ele, né? Eu já tomei meu banho da noite, e agora eu vou estar passando ele, porque eu vou dormir, e gente, nas pontas eu sempre gosto de estar passando óleo de coco, óleo de rixe, um reparador de ponta antes de dormir toda noite e pela manhã, né? Então gente, eu comprei esse aqui já tem muito tempo, ele estava perdido, é tanto que ele está com a embalagem meio arriscada, meio feia, mas está cheinho, e eu estou usando ele, e eu gosto dele bastante, porque ele é de arga, meu cabelo se dá muito bem com o arga. Então, olha, como meu cabelo está, gente, eu achei que as pontas do meu cabelo deia ter uma melhorada depois que eu passei a usar ele direto no meu cabelo, eu gostei bastante, ó, está vendo? E olha que meu cabelo está embaraçado, viu? E olha as pontas como estão, não está mais aquela ponta, as pontas crespas e ressecadas, e também eu fiz um cortezinho nele, né? Que ele estava precisando de corte, e vamos de conversa, né, gente? Vou estar passando agora o túnico no meu cabelo. Gente, desculpa aí a zoada atrás, é porque meu marido está fazendo assim bem, é, vai ficar aquela zoada de... Aí eu vou estar fazendo minhas unhas, né, da mão, está precisando, e as minhas sobrancelhas também estão precisando. Vou estar fazendo, e o meu cabelo? E é isso, e até amanhã. Gente, bom dia, acordei. Acordei agora. Enfim, vou estar fazendo as coisas, né, vou estar limpando tudo, porque hoje o dia vai ser correria. Como eu falei para vocês que eu vou arrumar meu cabelo, né, que eu vou arrumar meu cabelo. Então, eu falei com minha cunhada que ela arruma cabelo, né, e ela vai vir aqui em casa, ela vai escovar meu cabelo, ela vai dar uma cauterização nele, e aí ela vai escovar e pranchar. Ó, aí ontem eu já passei o túnico, passei o óleo, e quando ela chegar, ela vai lavar. Então, eu vou fazer minhas unhas, né, daqui a pouco, olha. Vou estar indo fazer minhas unhas, e pessoal, vou com o cabelo sujo mesmo, porque meu cliente só vai vir de tarde. E aí, vou lavar meu cabelo, só à tarde, vou fazer um cocó, e vou assim mesmo para a casa da menina, que eu vou fazer minhas unhas, né. Daqui a pouco, estou indo lá. E de tardezinha, quando terminar de arrumar meu cabelo, vou estar indo na casa da menina para poder fazer minhas sobrancelhas também, né. Eu tenho que ajeitar minhas sobrancelhas também. E é isso, pessoal. É o arrume-se comigo. Um espadeio, né, gente. Preciso demais, é... Me cuidar, né. Fica, ó. E é isso, né, meu povo. Eu fui fazer minhas unhas, né, como eu achei para vocês. Não filmei muita coisa lá, né. Filmei pouca coisa, porque... Ela faz de uma mão, faz de outra. Aí eu não gosto de estar incomodando, né. Eu gosto de... Que ela termine logo, para não estar filmando toda hora, entendeu. Deixa para filmar mais em casa. Gente, estou mortinha, estou cansada, sabe. Ontem eu acordei cedo, fui para o médico, resolvi um monte de coisa. Fui para a rua, para o centro da cidade. E aí eu vim aqui para casa. Aí fui fazer um monte de coisa. Terminei de fazer as coisas já às 4 horas da tarde. É muita coisa. Aí... Quando é agora? Quando foi hoje... Acordei cedo de novo. Gente, eu estou parando, porque... Desculpa, vamos lá de moto. Aí eu pisquei a gente e vim... Por Deus, para a manhã, para vir fazer meu cabelo, né. Minha cunhada. Aí, pessoal. Me acordei cedo hoje. Aí fiz as coisas tudo. Fiz almoço, lavei prato, lavei casa. Fiz as coisas tudo dentro de casa, né. Aí meu cunhado veio aqui me pegar para me levar lá, né. Na menina, para fazer minhas unhas, gente. Eu vou botar a foto aqui, ó. Que fica melhor para vocês verem a foto. Ó, gente. Eu amei minhas unhas. Amei, amei, amei mesmo. Poxa, velho. A mulher de unha feita. Cabelo feito. Sobrecer feita. Não quer guerra com ninguém, viu. Recuperou minha dignidade. Vou recuperar 100% quando fazer minha sobrancelha e meu cabelo. Mas olha só isso. Só a unha. Só a unha. Recuperei minha dignidade, sinceramente. Vou arrumar você, me arrumar meu cabelo. E ela ainda faz charme. Para ser filmada. Tá bonita, né. Pela janela, eu vi a senhora. Eu até pensei em descer, mas... Enfim, eu achei que a senhora ia gostar que eu tivesse visto. A gente veio fazer minha sobrancelha com minhas amigas. Olha lá elas. Esperando para tirar. Elas falaram que quer sair no canal. Não tem culpa, né. Se elas querem sair. Então eu vou botar ela para vocês verem. Vá, diga. Amores, já fiz minhas unhas, né. Fiz minhas sobrancelhas também, como vocês podem ver. Minha sobrancelha feita. Tá vendo? Bem linda mesmo. E as minhas unhas. Aí, ó. Bem... Delicadozinhas. Eu escolhi dessa vez. Ficou bem lindo, mas gostei. E o meu cabelo também está feito, né. Como eu mostrei aí para vocês no vídeo. Que minha cunhada fez o meu cabelo. Ela veio aqui em casa fazer. Então ela fez um tratamento nele. Ela deu uma cauterização nele, né. E ele está assim, ó. Bem preto mesmo. E com esse brilho. Olha que brilho maravilhoso. Tá vendo? Bem maravilhoso mesmo. Se eu fosse o senhor, eu chegava lá com uma negora filé. E ia ver se ela não voltava atrás. E agora, né. Que o dia hoje foi bem corrido. Fazer unha, fazer cabelo. Fazer sombrancelhas. Eu vou estar... Gente, eu fiz bem fraquinho a minha sombrancelha. Tá vendo? A menina fez bem fraquinho mesmo. Eu vou estar tomando banho, né. Porque o dia hoje foi corrido. Tomar banho. Vou lavar meu rosto. Vou fazer uma preparação de... De... Como é que diz? Máscara. É, máscara. Vou colocar no meu rosto e vou fazer a limpeza, né. Para ficar esse espadeiro. Bem certinho. E é isso. Pessoal, como falei, né. Vou tomar meu banho agora. Já tá já de noitinha aqui. É... Fazendo bastante frio. Mas... É isso, né. Botei essa touca cetim, né. Que eu deixo no cabelo. Minha touca de plástico eu deixei lá na casa de manhã. Tô sem touca. Eu vou enrolar na toalha pra não molhar. Porque a touca cetim sempre molha. Eu nem lavei meu rosto direito, gente. Nem lavei meu rosto direito. Ai, gente. Mulher de unha feita. Cabelo feito. Sobrancelha feita é outra coisa, né. Olha isso. Sobrancelha feita. Cabelo feito. Unha feita. É tudo. Auto estima, meu amor. Gente, acho que eu tenho essa máscara. Eu não sei se a validade dela presta ainda. Olha, eu comprei a outra preta, mas eu não gostei. Pessoal, eu voltei, né. Olha como a máscara ficou. Encheu de ar. Encheu de ar dentro porque eu tava fazendo as coisas. A janta aí, aí. Eu deixei demorar mais. Olha como ficou. Leandro, você tá sem camisa, Leandro. Ó, gente. Consegui tirar. Inteirinho, ó. O rosto fica bem maciozinho. E eu não vou passar nada, né. Depois dela, porque... É... Eu não gosto de dormir com nada grudando em mim. Então, prefiro... Só rei que suma, né. Gosto de passar pouco também, né. Pra dormir no olho. Porque... Eu não gosto de passar pouco também. Eu não gosto de ficar com grudando em mim. E é isso. Hum. Meus amores, eu vim aqui, né. E finalizar com o vídeo do Spadeiro. Que era pra... Pra mim poder mostrar, né. Como foi que eu fiquei, me arrumei. E tal. Porque eu tava precisando bastante, né. De me arrumar. Fazer a sobrancelha, a unha, o cabelo. E enfim, era pra mim terminar logo. E eu não terminei o vídeo. Porque eu queria me arrumar, né. Fazer coisas diferentes. Vou mostrar, né. O Spadeiro completo. Só que... A gente tá zoada. Porque meu marido fazia uma obra. Aqui em casa. Ah, tô gravando o TUDE pra vocês. E pessoal. Eu não terminei o vídeo nem nada. Porque ainda continua um pouco fraca, né. E tonta. Minha fraqueza voltou. Minha tortura voltou. Aí, uma volta e outra eu fico tonta. Depois eu fico fraca. Mas... Tô me recuperando. E eu não terminei os vídeos. Mas assim que eu ficar bem melhor. Eu quero trazer vídeos e vídeos diferentes, tá bom? Minhas aulas da faculdade já voltaram também. Essa semana eu não vou. Por causa desse motivo que ainda eu tô um pouco fraca. Ontem mesmo me senti tonto fraca. Agora mesmo eu tô me sentindo fraca. Mas tô aqui gravando. Mas eu vou ficar boa. Foi em Deus. E... Tudo passa, né. E é isso. Beijão. Até o próximo vídeo.